A CIDADE NO BRASIL Lembrando os heróis do passado Escreveram seus nomes na história Ó tricolor predestinado Ao presente e futuro de glórias Salve o Cristiúma No esporte nacional Salve o Cristiúma De patrimônio imortal Na hora da decisão No nosso forte, no nosso futebol Criciúma, Criciúma Nosso povo de amor Alva, garra e coração Criciúma, Criciúma Nosso povo de amor Alva, garra e coração Vibrando estaremos contigo Estraudando o teu pavilhão Onde estiver o mais querido Dos campeões O nosso campeão Salve o Criciúma Salve o Cristiúma No esporte nacional Salve o Cristiúma Criciúma De patrimônio imortal Salve o Cristiúma Salve o Cristiúma